Ahahahahahahaha Uau! Que tombo! Tombo duplo! Tem tanta coisa legal aqui! Onde é a praia? É por aquele caminho Eu aqui declaro, meus pés são imensos! Hahahaha! Muito bem, e pipiurra! Hahahaha! Eu achei a receita da diversão! Hahahaha! Lucas? Lucas! Aí, pra onde você foi? Aqui atrás! E você não sabe quem eu encontrei? Quem é você e o que você fez com o Lucas? Hahahaha! Essa é... A Viteia! Nos conhecemos agora! Viteia, esse é o Findley! Ahn... Prazer em te conhecer! Eu vou dar uma volta com ela! Então... Vamos lá! Você quer ir por ali? Entendi! Você quer ir por aqui? Ah, legal! Quer ir pra lá agora! Hey! Me espera! Hehehehe! Mas a gente já... Ah... Tínhamos planos pra hoje! Ahn... Vai, Lucas! Cadê você? Que engraçado! O Lucas nunca se atrasa! Ahn... Ele já deveria estar aqui! Hum-hum! Não tome isso, Moury! Isso é pra escultura de pipoca que eu vou montar com o Lucas! E ele já tá sabendo disso? Claro! Somos melhores amigos! A gente faz tudo juntos! Hehehehe! 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 Viu? Ele tá chegando! Hehehehe! Ah! Uma riteira! Hehehehe! Hehehehe! Ele parece bem ocupado, cara! Hã? Lucas! Lucas! Hehehehe! 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 Você tem que ver minha árvore especial! Hehehehe! 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 E por mim! Oh, Lucas! Parece que ele tá indo embora! Ah-ha! Nem pense em fazer isso! Tchau! 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 Tchau!